Garçom Amigo Só mergulhado na tristeza Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja Só mergulhado na tristeza Hoje está tudo acabado Nosso romance morreu Não sei se ela teve culpa Ou se o culpado fui eu Enche outra vez a minha taça Pois eu vou me embriagar Eu vou beber para não ver Ela com outro se abraçar Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja Só mergulhado na tristeza Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja Só mergulhado na tristeza Hoje está tudo acabado Nosso romance morreu Não sei se ela teve culpa Ou se o culpado fui eu Ou se o culpado fui eu Deixe outra vez a minha taça Pois eu vou me embriagar Eu vou beber para não ver Ela com outro se abraçar Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja Só mergulhado na tristeza Garçom Amigo Apague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja Não quero que ela me veja Não quero que ela me veja Para não quero que ela me veja A CIDADE NO BRASIL